Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Nossa, que guarda-chuvinha bonitinha, hein? Olha só, altas coisas que eu ganhei aqui, ó. Que loucura, hein? Nunca mais vai sair da sua cabeça, Luz. Vou chamar o de Sway. Segui meu astrone, mano. Vou ter um certo, vou baixar tudo. Só pra assistir. O Thor é bonitão. O Thor é gatão, né? Você dá, você pega nele. Vixe. E agora? Quer cair aonde? Com quem no bairro lá pra fazer coisa? Ah, no bairro do... A ideia é que te vi. Ah, Maca Max YouTube. Mano, vocês sabem que nesse bagulhinho pequenininho não vai ter loot nem pra onde nós, né? É tipo isso. Ah, tem. Tem mesmo? Eu achei um snipão aqui que eu vou dar um tiro em alguém agora. Eu achei o baú lendário, ó. Ai, ninguém. E os O'Brien já sabiam que eu ficava. Mas eu não sabia onde estava. Nossa, sai e sai que o grupo é meu, vai. Tem cara em cima de nós, só pra avisar, seus loucos. Tem cara em cima do corpo também. Oi. Como é que sobe aqui nessa bosta? Ai, não agora. Já matou aí? Ah, qual foi? Sério? Cadê? Cadê? Que loucura é essa, velho? Tô achando em mim. Então eu não vou. Dá essa bagaça aqui. Pronto, matou todo mundo. Da escada ali, ó. Puta, agora 12 nova roxa ou arma lá? Eu vou pegar a arma. Não, 12 nova. Dá pra mim. E o que eu quero quebrar uma tambor? Hum, não. Olha aí eu querendo quebrar a vó de ressurgimento, mano. Tem como? Boa. Não tem. Não. Não. Olha o outro aí também. Um louco. Não tem. Ainda com a pouca pergunta se tem como dar mortal também, assim, no gesto. Tem como? Com o gesto sim, mas sim. Tem, olha aqui, ó. Deixa eu ver. Ai, gostou, né? Gostou. Bicho é invocado. Eu também sei fazer, quer ver, ó? É que o meu é de lado. O meu, o meu, o meu, não, o meu é de lado, pô. O meu mortal é de lado. Que porra é essa, cara? Ó o cara ali, ó. O cara ali vai morrer em 3, 2, 1, 1. Cadê? 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 Não, vem tomar uma snipada. Esse cara vem tomar uma snipada. Tem uma boogie woogie ali, ó. Boogie woogie. O ué, é essa. Ah, tá. Olha só esse filho de rapariga. Cadê? Ô, eu fui também dos caras, tio. É mesmo, né? Foi mal, cara. Foi mal, cara. O cara atirou a minha vida inteira, inteira. Você que pôs essa trap aí? O cara explotou a boogie woogie, mano. Nossa senhora, olha a dorzinha dele. Ô, me dá esse negócio aí. Pega, vai. Aí, valeu. Vou pegar o boogie woogie lá, Ranger. Vou pegar. Os amigos dele estão na nossa casa aqui, ó. E aí, ô, Brian. Esse dia eu tô jogando de madrugada com o Ranger. Aí ele falou assim, Caso ativo que você fazer, eu vou falar boogie woogie. Eu não parava a mágica. Beleza, velho. Ó, 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 ó. Ó um cagado aqui voando. Eu nem sei o que começou nisso, velho. Sai fora, Ranger. Você fala que é, tio? Eu não sei que você ia atacar a porra da boogie woogie, meu. Vai fora, safado. Cadê, cadê, cadê? Você tá atirando em quem? Tá lá dentro da casa. Tem três shieldinhos aqui. Puta puta. Nazarindo. Dentro da casa? Quer dançar também? Não, não, não. Eu quero não. Tem mais três shieldinhos ali, ó. Eu vou pegar lá. Olha essa tática. Eu vou cair. Ah, esse é profissional, mano. Tô até com medo dele, velho. Vem cá, eu não vi ele. É, ele tá minhado. Um vazou. Tá voltando. Eita porra. Tá atrás CB10. Bora, Cur. Matei. Tô indo. Tem um aqui embaixo da escada, Cur. Tá embaixo da escada, Cur. Nossa, gênio. Tenta mesmo que me salvar, Cur. Eu vou tentar, mas assim, não garanto muita coisa, não. Eu tô tão pressionado. Tô pressionado. Nossa, o cara tá me zoando aqui, velho. Acabou meus materiais. Acabou nada. Olha o tanto de madeira aqui, ué. O que porra é essa? Não. Ô, merda. Eu vou te reviver. Pega o meu. Mas dá pra dar o tolador. Ah, mas não é possível. Tem cara da sua direita, porra. Dá muito medo, cara. Ah, mano. Ah, mano. Uhul. Dancei. Só tinha o vivo. Ah, não. É B10 também, né? B10 é sua, vai. B10 é sua. Ih, no... Caralho, miado. Eu também não faço a mínima ideia que skin que é essa, velho. Ah, é a última, mano. Olha o que é da puta, playboy do diabo. É a última? É a última. Porra, as pessoas conseguem. É a do mago lá, sabe? A skin do mago, sabe? Que lançou o mago e a mulher. Eu acho que não é essa. 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 Eu acho que não é essa.